Bom, estou aqui agora na Biblioteca da FAP, aliás, a Biblioteca da FAP que recentemente foi informatizada e a gente veio aqui conversar com os alunos que estão usando aqui diariamente a biblioteca. Eu estou aqui com a aluna, seu nome, desculpa? Juliene. Juliene. Juliene, esse novo serviço aqui de informatização da biblioteca facilitou o acesso aos livros? Facilitou bastante, porque a Biblioteca da FAP tem uma ampla quantidade e também diversidade e qualidade nos livros que possui aqui. A Biblioteca da FAP possui local de convivência, mesas para estudo individual, salas para estudos e trabalhos em grupos, guarda-volumes, sanitários, área destinada à administração e processamento técnico. E também uma sala com 10 computadores e internet banda larga à disposição dos alunos, preferencialmente para pesquisas acadêmicas. E aí, como é que está aí? Ficou mais fácil agora aqui nas pesquisas, essa informatização aqui da biblioteca? É importante, eu acho, porque agiliza a gente, no caso, principalmente no curso da noite, a gente não tem muito tempo, então a gente recorre à internet para a gente poder até agilizar o nosso trabalho. Eu acho que é importante, sempre funcionando, inclusive dentro da biblioteca, esse espaço aqui da internet. Ok, obrigado. De nada. Boa pesquisa aí. Obrigada. Estou ajudando muito os alunos aqui, está colaborando muito, facilitando a nossa vida, que já é difícil. Então está ajudando muito a todos. E formatizou, ficou mais fácil? Sim, claro. Muito. A gente pode dizer hoje que essa biblioteca é uma das melhores da cidade? Sem dúvida. Ok. Obrigado. Por nada. Facilita bastante, gente. Bastante mesmo. Eu nunca tive dificuldade em achar livro aqui. As moças aqui sempre ajudam a gente. Todas as dúvidas que a gente tem, quando não acha, elas procuram na repartição. Então, eu sempre tive facilidade, nunca tive dificuldade, não. Sempre tive ajuda. Nunca passei necessidade sem achar livro, não. Então está aprovada essa nova estrutura? Na minha opinião, aprovada. Nunca tive problema, graças a Deus. Que legal. O que você faz na FAP? Eu faço curso de farmácia. Ok. Obrigado, Odilson, aqui da participação. Bons estudos aí. Obrigado. A Biblioteca da FAP disponibiliza também salas para estudos em grupo. Ainda segundo o bibliotecário, está previsto para este ano a construção de um novo prédio, que abrigará uma biblioteca maior, com mais comodidade para os usuários. Bom, estou aqui agora com o Vinícius. É o bibliotecário aqui na FAP e ele está aqui para falar para nós, Vinícius. Qual serviço aqui foi informatizado? Bom, todo o serviço de empréstimo da biblioteca, do acervo, todo o material, DVD, livro, periódico, todo ele foi informatizado. Então, esse serviço de empréstimo, reserva, renovação, todo ele agora é informatizado aqui na biblioteca da FAP. O aluno matriculado, automaticamente, ele já está apto a estar usando a biblioteca. Então, ele está matriculado corretamente na secretaria lá, tudo ok com a documentação, ele já pode estar usando aqui a nossa biblioteca da FAP. Vinícius, qual a quantidade de livros que a biblioteca disponibiliza hoje para os alunos da FAP? Atualmente, nós temos com um acervo de periódicos, de 11 mil periódicos e cerca de 11 mil livros também. Nós temos aqui no nosso acervo. E creio que, para a área da saúde, creio que é um dos acervos mais ricos aqui na região. Vamos dar um exemplo, vamos supor, o curso de farmácia, que a FAP é uma das poucas faculdades que oferece aqui na região. Então, obviamente, os livros de farmácia, nós somos das poucas bibliotecas que tem na região. De odonto também, de fisioterapia. Então, são livros que, às vezes, você vai encontrar só aqui também na biblioteca da FAP. Então, depende muito do curso que a faculdade oferece. Então, a biblioteca tem a característica dos cursos da faculdade. Vinícius, fala para a gente o horário de funcionamento da biblioteca e como o aluno faz contato não estando aqui na faculdade. Bom, a biblioteca fica aberta de segunda a sábado. De segunda a sexta, ela fica aberta das 7 da manhã até as 22 horas, sem intervalo. E no sábado, ela fica aberta das 8 da manhã até as 12 horas. E para entrar em contato com a biblioteca, pode estar sendo pelo telefone da faculdade, que é 3648-8323, ou através do e-mail aqui da biblioteca, que é biblioteca.fap.br. Ok, foi o Vinícius, bibliotecário aqui da FAP, que falou com a gente aqui para a RVC Internacional. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado a vocês por ter mostrado a nossa biblioteca aí para o pessoal. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto